Música O governador José Ivo Sartori dialogou com prefeitos durante a Assembleia Geral de Verão promovida pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, em Capão da Canoa Saúde, segurança, meio ambiente e desenvolvimento econômico foram os temas abordados neste último dia do encontro Centenas de prefeitos gaúchos estiveram presentes e puderam apresentar demandas e sugestões O governador destacou que o governo do estado está disposto a ouvir as reivindicações dos municípios Conheço a realidade, sei a situação, estaremos juntos nas caminhadas nacionais de defesa tanto da questão dos royalties como na questão do processo federativo brasileiro que precisa ser modificado para que cada um, tanto o estado quanto os municípios, que é aqueles que vivem perto do cidadão possam enfrentar o seu dia a dia e a administração e atender bem as necessidades da sua comunidade Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti